Você sabe o que é o NIGEDES? O NIGEDES é o Núcleo de Igualdade de Gênero e Diversidade Sexual do IFES. Ele deve estimular e promover ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas para estudos e práticas em educação da diversidade sexual e de gênero, dentro e fora da instituição. Compete ao NIGEDES fazer campanhas permanentes de conscientização e informação sobre as violências de gênero e sexualidades. Realizar atividades acadêmicas e artístico-culturais que abordem as temáticas do núcleo. Criar e divulgar canais de denúncias de violência de gênero e sexualidade e acompanhar denúncias realizadas na ouvidoria do IFES. Assessorar comissões de elaboração e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos e políticas de ensino.